No próximo fim de semana, estudantes do último ano do ensino médio vão ter a oportunidade de conhecer, na prática, um pouco do mercado de trabalho em Governador Valadares. Trata-se da Mostra de Profissões. A iniciativa é totalmente gratuita e inclui visitas em laboratórios e teste de carreira, chamado teste vocacional. A reportagem da Vivian Dias está aqui, pode balançar. A quarta edição da Mostra de Profissões promovida pela Universidade Vale do Rio Doce acontece no dia 5 de novembro. O evento é destinado a alunos do terceiro ano do ensino médio. O objetivo é ajudar os estudantes nas escolhas profissionais. A Mostra de Profissões tem o objetivo de aproximar os alunos do ensino médio, aqueles alunos que já vão prestar o processo seletivo, aproximá-los da realidade do ensino superior. Fazê-los conhecer um pouco dos cursos de graduação e ajudá-los na escolha desses cursos. A expectativa é que aproximadamente mil alunos participem do evento. Além de palestras, os estudantes também participarão de atividades práticas específicas de cada profissão. Os alunos chegando ao campus, eles terão a oportunidade de participar de uma palestra que vai ajudá-los na escolha e eles vão ter a oportunidade aqui de várias atividades práticas com os cursos. Vão poder visitar os nossos laboratórios, todos os cursos prepararam alguma atividade prática, vão haver estandes. Eles terão uma orientação sobre FIE, sobre ProUni, que são sempre dúvidas que ficam. E eles também terão a oportunidade, nós vamos ter brindes, sorteio de bolsas. Então será um dia bastante proveitoso em que eles vão poder vivenciar a experiência. Também vai haver o teste de carreira que vai ajudá-los na escolha. Camila e Giovanna estão no terceiro ano do ensino médio. Já fizeram a inscrição para participar da amostra de profissões. Elas acreditam que a experiência vivenciada será muito importante. Eu fiz a minha inscrição para a amostra de profissões que vai ter na Univali no dia 5. E eu estou muito ansiosa para conhecer o campus, conhecer os professores e sentir toda a energia naquele lugar. Por mais que eu já tenha decidido o meu curso, acho que vai ser muito importante a minha ida nesse evento. Estou também totalmente ansiosa para esse dia, para esse evento. Espero que seja esclarecedor, apesar de já saber qual curso que eu quero seguir. E também conhecer outros cursos, os professores, como a Camila disse. Interessados em participar da amostra de profissões, podem se inscrever através do site da Univali até sexta-feira, dia 4 de novembro. Nós já temos mais de mil inscritos, então a expectativa é receber os alunos do terceiro ano do ensino médio. Tanto de governador Valadares, quanto dos municípios aqui da região. A reitora da instituição fica muito feliz em participar de uma etapa tão importante na vida desses estudantes. A gente se prepara para esse momento, a gente sabe da angústia deles ao fazer essa escolha, eles são jovens. E o que a gente fica é orgulhoso de poder participar dessa etapa tão importante da vida deles e poder levar até esses alunos a experiência do ensino superior.